Pátia, pátia, quero ver com mim, quero ver O samba da minha terra deixa a gente ir Pra você ficar um pouco de amor O samba da minha terra deixa a gente ir Pra você ficar um pouco de amor Pra você ficar um pouco de amor A galera que você está fazendo assim Pra você levar A terra que eu amarelo O reino até parece que não tem Não tem mais onde curar O samba da minha terra deixa a gente ir Não tem mais onde curar O samba da minha terra deixa a gente ir E teixeira de banheira, tudo vai pra fomeu A casca foi pela mesa onde a dor morre vai jamais E nada de negócio E teixeira de banheira, tudo vai pra fomeu